O Estado de São Paulo As crianças vão chegando e vão ficando nessa terra de bonança Lá das terras, o nordeste, os caminhos de transportes Vem trazendo as famílias, gente sacudida e forte Brasileiros retirantes, que vêm do Brasil do Norte Que vêm fugindo da seca, como quem foge da morte A cidade de São Paulo é a Manchester brasileira Na indústria, no comércio, será sempre a pioneira É a fonte dos negócios, das potências estrangeiras Que aumentam suas fortunas nessa terra hospitaleira Por ser filho nesta terra, eu me sinto satisfeito Sua imagem retratada, trago dentro do meu peito No jardim da minha vida, é o meu amor perfeito E na minha despedida, será meu eterno leito